A saúde está em caos. No posto de saúde, se a gente não dormir, se a gente não madrugar, a gente não pega uma ficha. Tinha um posto do lado de Filipe Camarão, tiraram de lá, colocaram lá dentro da maternidade. Aconteceu com a minha filha, problema de cólica renal, né? Tivemos que ir para o satélite, porque lá em Filipe Camarão não teve como socorrer. Que é uma área de 70 mil habitantes. Isso. Quando a gente precisa ir à unidade de saúde, nós usamos a unidade de saúde da África, certo? Então isso você tem que madrugar lá para pegar uma ficha. Aí quando cai do médico vir, muito bem você atender. Quando cai lá para as 10 horas, aí o pessoal da unidade chega e fala assim, gente, aí vocês desculpem, mas o médico não vem hoje, ele acabou de avisar que teve um problema pessoal. Aí você vai ter que ir dormir lá na unidade de saúde para poder marcar de novo. E o problema da saúde da família, o agente de saúde vai na sua casa? Meu jovem, vou te contar uma coisa. Obrigado pelo jovem. Faz quase dois anos que a minha agente de saúde não passa na minha casa. Saúde é uma questão de gestão. Tem tudo a ver com a responsabilidade que a gente precisa imprimir à administração pública. Porque, por exemplo, em Felipe Camarão, foi falado aqui, três unidades de postos de saúde de programação da família foram fechadas por falta de condição de funcionamento, por falta de pagamento de aluguel. Essas equipes vieram todas para o mesmo lugar que aquela maternidade, a unidade de pronto-atendente fica ali no pátio da feira. E eles estão se batendo. Então você chega, por exemplo, lá, tem uma cadeira de dentistas e quatro dentistas. A prefeitura está pagando o salário de todos os quatro. Para quê? É importante que quem está trabalhando na Secretaria de Saúde entenda que quem paga o salário dos funcionários públicos, do vereador, do prefeito, é a população através dos seus impostos. Então eles são funcionários da população. Não podem tratar mal a população. E a saúde pública tem muito a ver com a questão da prevenção. Se a gente consegue identificar quem são as pessoas que são hipertensos, que são diabéticos, que têm Alzheimer, que têm mal de Parkinson, essas pessoas todos os meses precisam de medicamento. E esse medicamento tem que ser fornecido e essas pessoas têm que ser orientadas. Porque não adianta só ter o medicamento. Nós precisamos ter o que a gente chama de qualidade de vida. Tem que mudar hábitos alimentares, tem que fazer exercício físico. E custa o quê para a prefeitura? Para um assistente social se reunir com essas pessoas e orientá-las a mudar hábitos de vida. Outra coisa, essa questão da ficha que você pega de madrugada, você quando é atendido, às vezes o médico não olha nem para a sua cara. Ele está escutando os seus sintomas e não levanta nem a cara para lhe atender. Para olhar para você. Para olhar como um indivíduo, como um cidadão, como uma pessoa, e não como um número. A população está desassistida, desamparada. E quem tem um pouco de dinheiro, tira da comida para pagar um médico particular, um atendimento particular. Quando pode. E a gente vai mudar isso, não tenha dúvida. Teve até um caso que hoje faz dois meses que minha mãe faleceu. Ela teve muito doente. E a gente teve que fazer de tudo. Até onde a gente não tinha, teve que tirar para poder pagar um médico particular, consultas, exames. Porque não tinha condições pelo posto, não tinha. Minha irmã agora também muito doente, não tem médico. Não tem, que nem ela disse, tem que ir de madrugada para pegar uma ficha. E às vezes a gente vai, ah, não tem, não vem na segunda-feira, marca a consulta. E primeiro você vai para o generalista para indicar para o especialista, né? Aí diz, não, hoje não tem mais vaga, não tem mais ficha. Vem a tal de, a gente está arriscando a nossa vida. Porque ir dormir em frente a um posto de saúde, né? Passar uma noite é arriscando a vida da gente. Saúde hoje é um direito do cidadão e um dever do Estado, até na Constituição. Então na hora em que você procura um atendimento médico, o município, o Estado, tem que lhe propiciar esse atendimento. Mas eles fazem uma espécie de regulação, é um filtro. Quem está na rede ambulatorial é atendido de forma generalista, né? Em uma clínica geral. E aí se você precisar de um especialista ou de um exame eletivo, ou de uma cirurgia eletiva, eles fazem essa regulação pela internet. Então o que é que a gente pretende fazer? Primeiro informatizar os postos de saúde, porque não tem internet. Então não tem controle nem do medicamento, nem dessa regulação. Para você ter uma ideia, tem 32 mil exames de ultrassonografia que estão pedidos pela população e represados. Ora, o município pode e deve, a gente vai fazer isso, construir centrais de diagnóstico e de imagem nas duas principais regiões da cidade. Zona Oeste e Zona Norte, que é onde há uma demanda maior. O que é uma central de diagnóstico e exame e de imagem? É um local onde você vai poder fazer uma ultrassonografia, vai poder fazer uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, um exame cardíaco em esteira. E vai receber o diagnóstico em tempo e hora. E veja, tem dinheiro do governo federal para isso. E tem dinheiro do governo federal para pagar cada procedimento. Aí você se pergunta, e por que não é feito? Porque, infelizmente, as pessoas que são eleitas na nossa cidade não estudaram para serem prefeitos ou prefeita. Não estudaram os problemas. Não conhecem o que é a gestão pública. Não são do ramo. Isso faz com que a população pague um preço alto. É perfeitamente possível a gente fazer essas duas instituições. Isso faz com que a população pague um preço alto.